E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, hoje eu vou de Bulls Drive Simulator 2018, é um jogo novo, é lançamento, ele ainda está sendo desenvolvido ainda né, os caras ainda vão melhorar muita coisa nesse jogo E está custando 20 reais na Steam galera, está aí o meu busão, é um busão basicão né galera, muito basicão, pequeno também, vamos entrar aqui dentro Olha aí as cadeiras, os assentos, olha só mano, está aí, vamos olhar aqui agora, o cockpit, agora eu não entendi esse tapete aqui mano Será que alguém vai sentar ali, vai ficar sentado ali mano, os tapetes aí que eu não curti muito não mano Vai fazer o que, vamos lá, vamos ligar aqui o busão Oh, som gostoso mano, eu gosto desse som cara, eu gosto Vamos lá, vamos soltar aqui o freio de mão Ah, legal Soltar o freio de mão, apertou a buzera Beleza, vamos lá galera, vamos dar um rolezão Vamos dar um rolezão por aqui, de boa Ó, tem uns caras ali mas, opa, 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 as pessoas estão andando, elas vão para cá Aí, elas vão entrar cara, aperta o F Entra Aí, olha as pessoas entrando, beleza Caraca, a mina ali é show hein mano Aí, senta aí mano Senta aí galera Vambora Apertou o F Vambora, 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 vambora aqui mano Deixa eu ver se alguém que vai aqui Alguém vai, alguém vai, ninguém O carinha tá ali de bobeira Vambora Galera, o jogo ainda não tá bem otimizado ainda né mano Vamos entrar aqui ligando a setinha Ah, e lembrando que esse jogo ainda não tá pegando no volante mano Eu tentei configurar Tentei configurar mano, mas o jogo ainda não tá funcionando No volante ainda Pô, sacanagem Vamos lá, deixa eu ver aqui pra onde que eu vou aqui Ah, eu tinha que sair naquela plataforma Eu ainda saí todo errado ainda Vambora, vambora Vem gente, pô, a câmera aqui também tá um pouco mais ou menos também galera Bom, deixa aquele cara passar mano, senão ele vai me atrapalhar Aí, tem alguém por dia lá? Pô, a câmera aqui tá muito coisa mano Mas vambora, vambora Galera, deixa o like aí mano Deixa o like, se inscreva no canal Você que não é inscrito Deixa eu ver se eu tô indo certo aqui Ah, beleza Tem que seguir A gente que tá acostumado a jogar no volante A gente fica um pouco meio perdido aqui no teclado Mas vambora Boost Drive Simulator 2018 Cara Ainda falta melhorar muita coisa aqui ainda mano Falta dar uma melhorada aqui em algumas coisas O jogo ainda não tá assim muito bem otimizado ainda Não tá otimizado esse jogo Tá dando umas travadas, vocês tão vendo aí Que tá meio mascado Eu acho que quando os caras, cara Esses caras A primeira coisa que eles tinham que fazer é otimizar o jogo Fazer com que o jogo fique leve mano A primeira coisa que eles tinham que fazer é isso Agora, eles lançam um jogo assim, desse jeito Calma aí, calma aí, calma aí Ai, caramba, não sei se vem carro, tá Ai, vou atropelar Beleza, olha lá As pessoas entrando Uma olhezinha Tem uns caras saindo ali também Nem deu sinal, mané Ó, o ônibus tá andando Nem deu sinal também, ô Ó, o ônibus tá mudando pra... Ai, mano Fechar a porta Bora Aí que eu tava falando Os caras, a primeira coisa que tem que fazer Opa, olha a câmera mola aqui, mano Deixa eu ver se eu tô indo direitinho aqui Ah, vai direto A primeira coisa que os caras tinham que fazer é otimizar o jogo, mano Deixar o jogo liso Pô, mano Você vê o Euro Truck? O Euro Truck, pô, um jogo, assim É um pesadinho, assim, nos gráficos Mas, pô, o jogo tranquilão Agora Opa, opa, opa O quebra-mola aí, ô, mané Olha só Epa Bora direto Então é o que eu acho, galera O jogo tinha que ser já otimizado Tinha que vir já, mano A ponta de bala Mas vamos ver daqui pra frente Paguei 20 reais Era o dinheiro do hambúrguer lá, mano Do Mata Fome É, porque eu como o Mata Fome, mano Eu como aquele hambúrguer com duas carnes Dois ovos Não, galera Dois ovos É ovo de galinha, mano É ovo de galinha, mano Dois ovos Duas carnes É assim que eu como, mano Parando aqui no sinal Ah, é Vou ligar o Aí Agora eu vou soltar aqui Deixa eu ver se eu tô indo direito aqui, mano Tem que ir seguindo aqui, galera Caralho Jogar no teclado É Não é ruim não, galera É de boa Não é Opa, opa O ponto aqui, mano Se eles andarem Porque eles vão entrar Ah, ah De vovão Ó, caraca Tem um cara todo bêbado ali andando, mano Vamos olhar aqui Ué, ninguém vai entrar, não? Nossa Olha o Olha lá, cara As pessoas estão se afundando O pé da pessoa tá afundando no busão Ó o carinha todo bêbado, mano Caralho Beleza Tá bom Vamos fechar a porta Soltar o freio de mão Ligou a seta Vambora Aí, galera Tamo indo de boa aqui, mano Só um tecladinho Tô todo Deixa eu ver a direita Tô todo corcunda aqui, mano Corcunda de Notre Dame Nossa, o caminho aqui é longo, hein Bora acelerar aqui, mano Aqui o ônibus é expresso, mano Aqui é o expresso, Luan Tá dando umas agarradas, mano Vou ultrapassar aqui também Mano Sou aqui o ligeirinho Ligeirinho Rapaz, não era pra eu ter vindo pra essa faixa não Tem que voltar Porque os pontos ficam daquele lado lá, mano Esse tapete aí, mano Nada a ver esse tapete aí, cara Deve ser pro motorista deitar aí um pouco Aí, garoto Aí, aí, aí Tá bom Tá bom Tá bom, garoto Vamos ver aqui na câmera de fora Cara, cadê o motorista, mano Tá faltando o motorista ali, galera Caraca, velho Tá faltando o motorista ali, hein Ah, o motorista sou eu Ah, outro ponto Eu tenho que parar em todos os pontos Porque eu não tô vendo ninguém dando sinal Ah, as pessoas estão vindo Ninguém dando sinal aqui, mano Caraca, a mulher tá com o pé torto ali, mano A mulher tá com o pé torto ali, cara Ó, tem muita coisa pra esses caras ajeitar isso aí, mano Senão eu vou querer meu dinheiro de volta Ah, é Acho que eu vou pedir meu dinheiro de volta, galera Vou pedir meu dinheiro de volta Vou querer ser reembolsado, mano Vou comprar uma DLC do Eurotruck Vou comprar uma DLC do Eurotruck 20 reais mesmo Então, galera Esse é o Boost Drive Pelo jeito, mano Eu vou dar um rolezão do caraca Vai ficar o vídeo Vai ficar muito grande aqui Vocês viram aí como é que é o jogo 20 reais na Steam 20 reais pra vocês baixarem aí E jogar pra caraca Valeu, galera Vou pegar aqui Esse povo aqui Eu acho que eu vou ter que andar muito aqui ainda, mano Como esse jogo ainda tá em desenvolvimento Ainda não tem missão Essas coisas Eu acho que eu vou ter que andar Eu vou ficar andando aqui infinitamente Então, galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Deixa o like aí, galera Deixa o like Deixa também o teu comentário Deixa o teu comentário aí, mano E se inscreva no canal Você que ainda não é inscrito Você que tá chegando agora Seja muito bem-vindo ao meu canal E um forte abraço pra vocês, galera Eu vou continuar aqui Andando infinitamente aqui Por essa cidade que nunca tem um ponto final Beleza? Valeu, galera Fui, valeu Vambora, vambora Buzina aí, buzina Eeeeeee